Olha, tá vendo? Parece que ele, a cabecinha torta aqui, ó, cabecinha torta. Esse aqui parece que tá mais ainda, mais do que aquele outro. Até fica difícil até de pegar nele, ó. Aqui, eu nunca vi isso, gente. Os outros nasceram tudo normalzinho, tudo bonitinho, mas esses dois aqui, aqui, olha, olha, pessoal, aquele que tava todo distorcido, eu fiz fisioterapia nele. Olha como tá lindo agora, pessoal, tô tão feliz, olha. A gente não pode desistir dos bichinhos, não, ó, fiz fisioterapia aqui em cima, na cabecinha dele. Esse era o que tava pior. Ó, agora ele tá assim, pessoal, olha, olha, tá normalzinho, graças a Deus. Olha como ele tá. Olha, pessoal, agora ele tá ótimo. Fiz o terapia, fiz o pescocinho dele. Vou botar ele ali pra vocês verem como tá, porque eu tô segurando o celular, tá ruim. Vou botar ele aqui pra vocês verem, olha, olha como ele tá normalzinho, olha. E o outro também, que foram dois que ficavam assim, também já tá bom. Esse aqui, ó, essa coisa rica aqui, mamãe. Então é isso aí, pessoal, ó, tá tudo normal, graças a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.